Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verô Kramer e esse é o canal do Além da Rua Ateliê. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje teremos um vídeo longo, maravilhoso, uma aula completa de como eu restaurei essa cômoda linda, deixei ela na madeira, ela estava com uma pintura muito feia, antiga, desgastada. Era aquelas que você não dava nada, sabe? E eu, com muito carinho, com muita dedicação e com muita teimosia e paciência, deixei ela assim, na madeira de novo, foi uma bela restauração. Se você já está gostando desse projeto, já deixa seu like por aqui, já se inscreve no canal se você não for inscrito. E vamos aí assistir essa aula maravilhosa, espero que vocês gostem, me ajudem a compartilhar também essa videoaula depois. Para quem quiser se aprofundar na pintura de móveis, eu tenho mais vídeos para os membros, além dos vários vídeos gratuitos aqui do canal, e tenho um curso de pintura em móveis online e presencial. Tá bom? Mas agora chega de blá blá blá, vem comigo, bora aprender a fazer uma restauração de respeito. Finalmente, temos um móvel novo, entre aspas, para reformar, reaproveitar, restaurar, enfim, a palavra que vocês quiserem usar. Esse móvel eu ganhei da querida seguidora Paula, fui buscar lá em Osasco, era do pai dela e, enfim, ela me ofereceu, eu achei maravilhoso, aceitei. Claro que ele está com a pintura bem detonada, mas, gente, ele é muito lindo. Olha esse detalhe aqui, na lateral, que é todo na madeira, sabe, gente? E não dá nem para saber, por enquanto, que madeira é essa. Mas ele está em perfeitas condições, não tem cupim, a pintura está detonada, e eu quero, inclusive, ver se a gente consegue chegar na madeira, para ver que madeira é essa. Aqui estão as gavetas, tá vendo? Então, a gente vai fazer isso aqui, juntos aqui. Se você já está gostando dessa ideia, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e bora transformar essa cômoda antiga. Essa gaveta eu deixei na madeira e tive o maior trabalho, porque eu peguei o removedor em gel, passei, aí ficou aquela meleca, porque eu acho que isso aqui foi pintado com spray, aí eu peguei a outra gaveta e falei, vou lixar sem passar nada. Gente, sai tudo rapidinho, deixa eu dar um foco aqui direito para vocês. Ó, sai tudo sem precisar passar gel, o gel está até aqui, mas eu não vou lhe usar hoje, tá, querido? Então, vou lixar tudo isso aqui, vou pegar a lixadeira, né, porque olha o tamanho do bicho para eu ficar lixando na mão, e é tudo reto, só essa parte aqui que eu vou ter que lixar na mão, mas o restante, tudo com a lixadeira. E vou filmar um pedaço com vocês aqui, tá bom? Pessoal, estou aqui com uma lixadeira com coletor de pó, que eu acho bem melhor. Lixa 50 para madeira, é uma lixa bem grossona. Parece que tem areia mesmo, pura, na bichinha. E vamos lá! E vamos lá! Pessoal, estou aqui mostrando para vocês, porque muita gente achou que esse marrom original era madeira muito escura, mas não é, é uma tinta. Olha a diferença da madeira pura, totalmente lixada, deu mó trampo, e da madeira pintada com uma tinta marrom aí. Aqui também, a gente já vê tudo na madeira, só essas lateraisinhas que eu vou ter que lixar na mão, socorro! Aqui também, ó, gente. Madeira e a tinta que eu estou tirando com a lixa, né? Porque senão acho que eu ia ficar cinco dias fazendo isso aqui. Gente, acreditem, se quiser, no primeiro dia eu já deixei o móvel assim, tirei toda a tinta, só que eu só lixei com a lixa 50, agora eu vou lixar com uma 120, tá, gente? Porque eu quero deixar na madeira, então não dá para deixar ele só com essa lixa muito grossa. A gente tem que deixar essa madeira mais macia para poder passar aí cera, verniz, o que a gente quiser. Gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu coloquei aqui só para vocês verem. Aqui, ó, vocês podem ver que ainda tem um pouquinho do vermelho. Eu tirei tinta daqui, tirei das laterais, estava tudo vermelhão. Tirei aqui, foi na mão, né? O resto foi com a lixadeira. Graças a Deus que esse móvel deu para lixar com a lixadeira, porque ele é grande, né? E agora, a 120, eu vou lixar tudo na mão, que eu quero... Como se eu fosse fazer um carinho nessa madeira, tá, gente? E para tirar o puxador que estava... Tinha meio que colado aí, ó, ele até saiu com os parafusos, vocês estão vendo? Para tirar esse aqui, eu fui com uma marreta e fui com martelos, mas tomando cuidado para não machucar a madeira da gaveta. Então, agora, vou lixar com a lixa 120 para a madeira, todo ele de novo, para depois poder trabalhar amanhã, poder trabalhar nele. Não vejo a hora de estar pronto, gente. Eu acabei de lixar com a lixa 120. Gente, nunca vi tanto pó nessa oficina, tive até que lavar o chão. E deixei a madeira bem crua, né? Bem bruta aí. Daí, eu resolvi aplicar uma cera. Só que nessa cera, a instrução é que a madeira já esteja tratada com algum tipo de verniz. Porque para a cera poder até proteger mais, enfim. Então, o que eu fiz? Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui já é uma... peraí que eu vou... Já de um pouquinho mais de luz. Essa gaveta aqui, ela já está tratada. E o que eu apliquei, então, antes da cera? A resina acrílica base d'água, tá, gente? Que é uma resina que eu uso bastante, porque eu gosto muito dela e resolvi fazer o teste aqui. Vou passar um pouco com vocês aí num pedaço do móvel. Então, nós temos aqui a madeira bruta e a madeira com resina. A diferença ainda é pouca. Porque, na verdade, o certo é aplicar pelo menos mais uma demão de resina ou a cera, como eu vou fazer. Mas ela vai ficar protegidinha, muito bacana. Não vou pintar essa madeira, porque é uma embuia muito linda. E eu vou ficar com dó de pintar. A não ser que alguém queira comprar e peça para eu pintar. Vamos, então, aplicar a resina acrílica. Ela está aqui, ó, gente. Ela é bem líquida, né? É uma delícia. Eu comecei a aplicar a resina acrílica com a estopa, mas eu não gostei muito, porque eu... Eu não sei, eu fiquei incomodada. Então, eu peguei uma trincha de cerdas bem macias. Fiz um testezinho e achei bem melhor. Então, eu vou aplicar sempre no sentido dos veios da madeira. E vocês podem ver que ela... Essa madeira, como ela está bem bruta, ela absorve bastante a resina. A gente vai aplicar uma demão, bem, né, seguindo os veios, em toda a peça. Eu vou aplicar até dentro dela, aí, onde correm as gavetas. E aí, a gente depois vem para aplicar a nossa selha. Eu apliquei a resina acrílica no móvel todo. E ele já deu outra cara, como vocês podem ver aqui. Eu já estou apaixonada por ele. E agora eu vou aplicar aquela cera que eu falei para vocês. Que é a cera Brilho Mais. É uma cera em pasta da General Iron Fittings. Essa marca é uma marca incrível. Brasileira, apesar do nome. Eu tenho uma parceria muito bacana com eles. Já usava antes de ter parcerias. Já indicava. E agora, então, faço questão. São produtos diferenciados. A gente não encontra, sabe, por aí. Essa cera tem um cheiro maravilhoso. Ela é super fácil de passar. E ainda mais agora que eu aprendi, que eu li a embalagem e vi que a gente precisa ou passar um verniz ou um óleo antes. Eu passei a resina acrílica para aplicar a cera. Eu já passei nas gavetas. Gente, deixa eu pegar uma aqui para vocês verem. Para vocês não virar. A gaveta, olha o brilho dela. Dá para ver na luz, né? Ó. E ela está super hiper macia, tá? Essa aqui ainda não está tão acetinada, mas já está outra coisa. Porque estava uma madeira seca, né? E agora a gente vai aplicar a cera. Agora sim, com a estopa. Não é para aplicar em excesso, gente. Senão depois a gente tem que tirar todo o excesso e é um saco. Então, vou passar aqui no meio um pouco para vocês entenderem. Olha só. Vou aplicar e não vou deixar nenhum pedaço branco. Eu vou espalhar bem essa cera, tá? Eu vou aplicar em todo o móvel e depois eu já venho com uma flanelinha lustrando. Lustrando, porque não é para a gente deixar muito tempo. Estou aqui com os puxadores do móvel. Gente, eles são muito bonitos para a gente descartar, né? Eles estavam bem sujos. Eu coloquei num molho de água quente com bicarbonato de sódio. Deu uma bela limpada. E esse aqui eu já tratei. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa pasta metálica da Corfix, que é a Goldfix. Gente, eu amo isso aqui. Hashtag não é publi, tá? O que eu faço? Eu coloco, pego muito pouquinho no dedo e vou fazendo tipo uma pátina com o dedo, tá? Vocês estão vendo essa filmagem mais de cima? Nunca tinham visto por aqui, né? Então, eu comprei um equipamento novo para poder filmar assim de cima de uma forma muito bacana. Depois vocês me contem aí o que acharam dessa filmagem. Olha, gente, vocês estão vendo? Onde tem relevo, o dourado fica. E onde é mais fundinho, o dourado não fica. Então, fica realmente muito lindo e bem tratado. E eu vou fazer isso em todos os puxadores e já vou fixá-los de novo. E já venho mostrar o móvel prontinho para vocês. Vocês vão amar. Olha que coisa linda que fica, gente. Terminei agora a nossa cômoda. E eu queria deixar umas palavrinhas aqui porque eu sempre me emociono quando eu termino uma peça que estava assim desacreditada e transforma numa maravilha. Eu vou mostrar já já para vocês, no final do vídeo, ela por inteiro, ali na luz ali de fora, que é uma luz melhor. Mas olha que coisa linda, gente. Não parece que é aquela cômoda que eu peguei toda estrupiada com uma pintura muito antiga, né? E parece até meio sem solução ali. E eu gosto muito dessa parte. Acho que a coisa que eu mais gosto de fazer, de todas as artes que eu faço, é o reaproveitamento, a customização e aqui, no caso, uma restauração, né? Que eu deixei nas características originais dessa peça. E ultimamente eu estou me interessando cada vez mais pelo mundo da restauração. Vou ver se eu acho até um curso para me aperfeiçoar. Mas eu vou fazendo e aprendendo. E eu queria convidar vocês que estão aí assistindo, você tem um móvel antigo, nem que seja um banquinho largado num canto. Vamos customizar, gente. Aqui no canal tem uma playlist inteira de pintura imóveis. Tem muitos vídeos gratuitos. Para quem é membro do canal, tem mais uns 12 vídeos. E eu também tenho um curso de pintura imóveis online. E também faço cursos presenciais aqui no ateliê. Então não tem desculpa para você não começar a colocar a mão na massa e sentir a mesma alegria que eu sinto quando eu termino uma peça dessas. Eu juro, gente, eu estou emocionada. Porque eu imagino como ele foi feito, né? Essa parte aqui esculpida, que foi o que eu mais me apaixonei no móvel. Que foi a primeira coisa que me fez falar, eu quero essa cômoda, foi isso aqui. E o cheiro de madeira, quando a gente começa a lixar. Por mais que fique uma zona, uma sujeira, eu tive que lavar o chão depois que eu lixei tudo. É um prazer que não tem... Hashtag não tem preço. Então, gente, vem comigo. Vem para esse mundo aí de customização, reutilização, reaproveitamento de móveis. Se você já faz, me manda fotos do que você está fazendo aí, baseado nas minhas aulas. Lá no Instagram, arroba aprendicomaverô. Também você pode postar no Instagram com a hashtag aprendicomaverô. Me avisa para eu ver. Mas eu gosto de postar nesse Instagram. Porque lá tem muitas peças de pessoas que nunca fizeram nada e começaram a fazer aí, vendo os vídeos do canal. Aí tem gente que foi fazer curso, veio aqui para o ateliê. Ou comprou curso online, porque não mora em São Paulo. Então é muito bacana, gente. É maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí o que você achou. E agora vamos ver esse móvel lá fora com uma luz perfeita do dia. E me conta aí como é que faz, tá bom? Um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma